Boa noite para você, adolescente querido que está se alienando aqui na MTV Brasil. É muito bom alienar você também. Esse aqui é o meu amigo Quiabo, beleza Quiabo? É isso aí rapaz, estamos aí chutando bundas. Isso aí, se botar a perna na frente, já sabe meu irmão, é bica na perna também. Então vamos começar o programa de hoje lendo um e-mail, que coisa inédita né? Você pode mandar um e-mail pra gente no marcelo.adne.com.br e colaborar pra que esse programa fique cada vez igual. E-mail da Daniele de Oliveira de Lavras, Minas Gerais. Quiabo, é contigo. Ela pergunta, quem morre de gripe suína, vira o que? Vira um porcão gigante rapaz. É mesmo? É, porcão gigante. Aliás, hoje em dia quando a gente for imitar um porco, tem que ser diferente, tem que ser assim né? Atchim! Assim, todo mundo imitador, fica ligado, mudou, é uma imitação de porco, tá bom? Aliás, ninguém gosta de falar sobre a morte, você já percebeu isso? Falar sobre morte, todo mundo fica, não, não vamos falar de morte não, que que é isso né? Por que né? Morte é igual peido, todo mundo finge que não tá lá, entendeu? Tipo, peido, peidado no elevador, tu fica parado fingindo que não tá se cheirando bosta né? Mas tá, quer dizer, a morte, ninguém fala de morte. A morte é aquilo né cara, a morte chega ali e acaba com a vida né? Olha agora, nossa, essa foi sorte do dia do Orkut. Agora, a morte é um momento nobre da ficção né, por exemplo, no filme de terror, o cara sai da mansão mal assombrada sozinho. Por que? Que você saiu sozinho da casa mal assombrada amigo? Aí o cara sai e fica, Jack? Jack, onde você está? Jack? Oh meu Deus! Aí ele sai correndo, sai correndo assassino, sai correndo muito e o assassino vai andando. Andando, e o cara corre, corre, tropeça, quando eu tropeço assim dá uma machada, aí ele morre. Quer dizer, se você estiver num filme de terror, não saia da casa, fica na casa, vai acompanhado, aluga um filme. Ah rapaz, mas se você estiver num filme de terror vai ter tudo roteiro lá né rapaz? Não, mas o negócio é improvisar. Morte e novela já é diferente, novela supervaloriza a morte. Deixa pro último capítulo, a vilã faz um discurso, ri, chora, se descabela, entendeu? Bebe whisky, mostra umas fotos, uns documentos. Aí toma um tiro na cabeça. Ela... Com um tiro na cabeça. Ela faz um discurso de 10 minutos aí. Vocês acharam que podiam me destruir? Pois conseguiram! E aí seus loucos! Se a audiência vai subir, a pessoa não morre. 10 minutos. E por último, filme de ação né? Filme de ação, a morte é uma coisa muito especial. Porque o vilão, ao invés de matar logo o mocinho, fica enrolando. Aí fica assim, você achou que podia ficar com o meu império, não é? Como você é mesquinho, pitcher, agora chegou a sua hora de morrer. Aí alguém mata ele, tá ligado? Porque ele demorou, entendeu? Quem mata mesmo é o Schwarzenegger lá no comando para matar. Eu queria ver um dia o Chuck Norris e o Schwarzenegger de vilão. Aí eles iam matar alguém. Então se você é vilão de filme, acaba logo o teu serviço. Senão vai aparecer alguém, entendeu? É impressionante, cara. Por que as pessoas decoram túmulo? Já pensou nisso? Com florzinha, o que é isso? Ah, rapaz, que coisa mais de baitola. Um abraço aí para o Ronaldo Esper, tá nos assistindo. Agora, vou falar para você o seguinte. Eu queria ver meu próprio enterro, sabia? Para ver quem foi. Está vendo o Gustavinho? Falou que era meu amigo, nem veio no meu enterro. Que vacilão! Para ver se as amantes vão tudo, se vai dar problema com a esposa. Loais, loais. Para ver também coisas do tipo, porra, meu primo, meu primo nem chorou, não verteu uma lágrima, ficou ouvindo o iPod. Durante o meu corpo descendo, ele ouvindo o Tecno. Ah, rapaz, mas você não pode morrer não, rapaz. Por que não? Se você morrer, eu vou ter que arrumar outro imitador aí para apresentar o programa. Não, isso tem um monte. Não se preocupa não, está tranquilo agora, né? Ou também se o obituário vai ser legal, né? Se o jornal vai fazer um obituário maneiro, com uma foto bacana, né? Uma coisa pomposa. Agora você, como é que você gostaria de morrer? Hum? Que situação que eu gostaria de morrer? No mar. Atrasado desse jeito, ter que encarar minha chefe é uma situação que eu gostaria de morrer agora. Morreria com um monte de mulher do meu lado. Morrer? Eu acho que eu queria morrer fazendo sexo. Se eu pudesse escolher, eu morreria num orgasmo. Gostaria que o carnaval fosse na Avenida Paulista, eu morreria no Carnaval na Paulista. Patinando, voando de avião. Eu morreria na praia. Morreria de susto. Tomando capirinha. Eu morreria na parada gay. Atropelado por uma mulher de Mercedes, ó. Que situação eu gostaria de morrer? Ai, que pesada. Gostaria de morrer viajando, conhecendo lugares novos. Não que eu gostaria de morrer assim, mas eu acho que pra quem ama paraquedismo, morrer saltando deve ser uma coisa legal. Eu gostaria de morrer viajando pro Iraque. Só minha avó que não morre, minha avó não tem medo de morrer não, mas eu tenho maior medo, não tem medo de morrer não, porque eu quero ver essa vida. Ele não é que aqui não, ele não morrer, ele não é que aqui não. Ele não é que aqui não. Agora, pra você que morreu, temos uma homenagem especial a você que está nos assistindo de outro lugar. Vamos ver uma homenagem pra você aqui, você que fez aniversário de morte hoje. Não vai puxar nosso pé de noite não. Vamos quebrar você assim, ó. Parabéns pra você, pela morte sofrida, aos oitenta de idade, abandonou a vida. Peraí, o negócio é o seguinte, vou perguntar pra você. Crema tudo ou crema nada? Crema tudo! E a viúva, como é que é? Vai dar xilique, 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 xilique. É agora, é agora, vai ser enterrado agora. Lá no túmulo. Maurício, Maurício. Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender se o coveiro vai judeu, a família cremou, a cinza no mar espalhou, e quando eu vou pra praia eu mergulho em teu avô. É, desculpa. Então, intervalo. Mergulhei mais uma vez.